Deixa Cristo Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Quando o nosso Jesus toca Todo mal tem que sair A tristeza vai Embora E você volta logo a sorrir É assim que Ele Pai A vida velha Fica para trás Pois é com Jesus Cristo Que a tua vida Passará a ter paz Sim, deixa Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder E tu verás como E tu verás como Ele tem poder Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Jesus é poderoso Vejam só Vejam só O que Ele faz Liberta os oprimidos Aos intranquilos Ele dá sua paz Na casa de Pedro A sua sogra Enfermelha encontrou Mas Cristo Mas Cristo Tocou nela E aquela febre Logo Lhe deixou Sim, deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Ele Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder Sim, deixa Cristo Toca em teu ser Deixa Ele Mudar teu viver Deixa Cristo Toca em teu ser E tu verás como Ele tem poder